O prazer é irmos estar aqui conhecer mais um povo de Deus Eu penso a você que você fique ligado, aleluia Fique ligado porque o Senhor ainda está nesse lugar O Pai, o irmão já falou O Senhor é lenta do alistamento O Macheque é grande, nós Aleluia, tá correndo, tá pulando, acaba o correndo Eu vou lá pra rua, eu vou conversar Eu vou ver o peito, eu vou ver isso, eu tô bem aqui Mas tu é saudada, acontece o acidente Ai, rebota, bota, sai Ai, vai falar, é o lugar, mas não é não A conta de vigilância é tua Toda palavra, tu sei a gente que dá Ele é bota, saia no final Esse bichalho que está vestido nesse lugar Mas se tu é pô Ele é bota, bota, chai Tu vai ficar ligando terra Mas se eu sei notar nesse mistério É cansa a bondade Não tem mais baterista, todo mundo foge Eu sei que estão cansados Mas só pra cantar um sorim, cava no mar Aleluia Espírito Santo de Deus Eu vou lá pra rua, sai Fica ligado, porque o Senhor está convidando o pano pra descer Na presença dele, para se humilhar E confessar que Jesus é o Senhor Não é de ar, mas o cura se você não obedecer Mas na ponta da águia da manhã Mas na ponta da águia da manhã A manhã do povo é que Deus é rito Mas quando o povo vem só filmar A língua da saia vai querer Colocar o nome do ministério na lama É mais um ser que nem Fica ligado, porque o Senhor está deixando Com o povo de ereção Ai, eu quero ver você mais a bola no final E me levantar, sai Mas você sabe que no vilão está pedindo sem a peneira E só fica o povo que é corajoso Na semana, na semana, na semana, na semana, sai Ai, eu quero ver você mais a entrada Recebeu do Senhor Eu quero ver você mais a passo Ai, já me levantará Ai, já me levantará E tu eu vou O padecer Segura o passo Vai se unirar Na caséis vai se derrubar Eu estou levando a saia Trabalho de libertação Que gerou o Senhor Música Essa contribuição! Amém. 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 Pra conferir Adoram a batalha E já vai dar uma 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 batalha A tua vida É a sua idade E a sua idade E eu quero dar um e eu não sei Mas eu quero dar uma batalha É para a minha ação Cuidado é sempre É para a minha ação É que a minha ação vai dar uma batalha Mas eu tenho medo Não vou deixar É a sua idade Olha mano A minha ação vai dar uma batalha E a minha ação vai dar uma batalha E a minha ação vai dar uma batalha Na nossa mesa A batalha E a sua festinha Olha a nota de hoje Nossa batalha Mas Nesta madrugada Eu vou dar uma batalha Mas o Senhor Vai palestrar com nós Ei Se a água da água da saia Ele vai dar a água E o Senhor vai tirar sua capa E você vai ver Que Deus Ele é temer E que a água vai ser modificada Não se resta Não se resta Não se resta São mulheres guerreiras Mulher que pagou o preço Pra que você estivesse aqui Nesta madrugada Mulheres que choraram Muito pra você estar aqui Nesta madrugada Ei Eu vou dizer mais uma coisa Tá difícil tá O povo hoje em dia Tem igreja pra todo mundo Mas o Jesus é um só Aleluia O povo está Subestimulando Deus Procure entrar na posição Aleluia Porque Deus te chamou Para o estreito E essa é uma difícil igreja Que tem vigílias abençoadas Como essa Que Deus continue abençoado Dia 14 Sábado que vem a nossa Ana Rocinha Você é o nosso convidado Aleluia Sem agradecer a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Mais forte do que a Jesus Louvado seja o nome Santo do Senhor Vamos orar Em nome de Jesus Amém Louvado seja Deus Desde já Nós gostaríamos de convidar O pastor Óbvio A pastora da Rocinha Vai ser o crente aí Toda a próxima vigília Que vai ser Março 3 de março Tá longe ainda Tá longe Dá pra voltar O Brasil inteiro E vai voltar Pra trazer a mensagem 3 de março Em nome de Jesus Cristo Vem com a agenda Se o irmão puder Em nome de Jesus Venha Grave a tua esposa Que é uma bênção Em nome de Jesus Histério profundo Irmãos Olha só Não temos esse costume Mas nesta Nesta manhã Já né Vou pedir a colaboração Com os irmãos E nos dizem Me oferta Porque no final da vigília Às vezes tem irmãos Que precisam de um dinheiro De passagem Pra ir embora Agora mora longe Amém E vem e pede Então nós Hesitamos em colaborar Com os irmãos Então aquele que Que tiver Que puder Colaborar com esta obra E o colaboração Que é Que o colaboração É Que o colaboração Porque sempre o jeito o amigoémona öyle launch, que você se sente Currução e com o meu bonsão Pelo 박ger e com o meu bombs Funcionem e com o meu Ber contexts Veja oieso da sua города Durante um monte de água Ele ainda os temos Tem de chegar o sol para nós Inscreva-se no canal E eles têm azer em um mundo E eles têm azer em um mundo E eles têm azer em um mundo Morro Corro Música Amém, igreja. Bata a palma pra Jesus. Eu tenho uma quantidade de tempo, eu não bata a palma pra Jesus. Glória a Deus. Aleluia, vamos pra cansar, né? Amém, igreja. Vamos pra entrando, visão e revelação, a parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Irmão, veja bem. Aleluia. Se Deus te mostrou, você fala, a parte do Senhor. Seja claro e objetivo. Aleluia. Não entregue nada, seu irmão, que ele não vem entender. E, aleluia, ová dizer a Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Ová dizer a Deus.